Música Canjica, bolo, pamonha, arroz doce, pé de moleque. São muitas as opções de receitas típicas dessa época do ano. É difícil encontrar quem resista, mas atenção, o perigo de ingerir esses alimentos está justamente na forma de preparo que muitas vezes inclui ingredientes calóricos que acabam tirando da linha quem quer manter uma alimentação saudável. Mas para a nutricionista Ana Karina Leles, é possível sim se deliciar sem abrir mão da saúde. É comer de tudo, na quantidade e no horário adequado. Inclusive é a época em que a gente vai ingerir alimentos funcionais, o milho, a macaxeira, a batata doce. Então é possível sim e deve, isso é o processo de reeducação alimentar. O milho, rei desta época, é um alimento praticamente obrigatório para quem vai para um bom São João. Rico em fibras é uma opção que a nutricionista libera para comer sem culpa. Ele é um alimento que qualquer paciente pode ingerir, o diabético, o hipertenso. Por quê? Ele é rico em fibra, então ele, entre várias vantagens, ele dá saciedade, ele controla a glicemia e inclusive algum problema que se tenha de constipação. Se um paciente tiver prisão de ventre, é uma excelente opção também para o intestino. E o fantástico, não possui glúten, ou seja, até o paciente celíaco pode ingeri-lo. E se for preparar um bolo, nada de incluir na receita o leite condensado ou o leite de gado. Prefira usar o leite de coco, o açúcar de cor escura como o demerara ou o mascavo, ovo só se for caipira e azeite ou manteiga clarificada. Se for preparar o bolo de milho, prefira espiga, nada de fubá ou farinha de milho. Aí sim, a preparação vai ser funcional, nutritiva e pra lá de deliciosa. E falando em bolo, os de macaxeira e batata doce também podem ser consumidos sem problema, pois esses dois ingredientes são considerados carboidratos complexos e são inclusive uma opção para o pré-treino. No dia que fizer uso desses bolinhos, trabalhando sempre as matérias-primas integrais, enriquecendo de forma nutricional esse bolo, a gente vai treinar. Então faz esse pré-treino e utiliza sempre como guloseima saudável. E já que as comidas juninas estão liberadas, agora é preciso ter atenção ao tamanho das porções. Que tal, ao invés de usar as formas tradicionais do bolo, preparar um bolo de milho nessas pequenas forminhas? Essa daqui, por exemplo, é uma excelente opção para o lanche da tarde. Legenda Adriana Zanotto